Meus amigos, o apóstolo Paulo falou uma coisa importante que eu gostaria de deixar para você meditar. Ele diz o seguinte, ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Vamos falar sério, se o pecado habita em você e você está fazendo coisa que você não quer, está na hora de você orar a Deus e falar, Deus, quando eu aceitei Jesus, eu fui despido de todo o pecado, eu fui justificado, o pecado já não reina mais em mim, eu estou fraco, então eu não aceito mais isso não, eu estou agora aqui diante de ti, por só me dar a libertação que eu preciso e Deus vai lhe ouvir, meu irmão. Ele quer exatamente que você faça aquilo que o Espírito de Deus, pela palavra, vai fazer você sentir que Deus quer que você faça. Aí você vai ser uma benção, você vai ajudar os campos missionários a espalharem pelo mundo, porque Deus está preparando um grande avivamento e seja parte dele. Veja essa pessoa abençoada, eu já volto. Eu estava com um caroço no seio, mais ou menos que nem uma azeitona, mas faz muito tempo isso. Quanto tempo você calcula? Uns 15 anos mais ou menos. 15 anos. E agora simplesmente eu estou passando a mão, desapareceu. Que coisa bonita! Uma azeitona grande. Simplesmente desapareceu, pessoal. 15 anos? É, mas acho que até mais. Eu tinha 35 anos, eu estou com 62. Eu tenho 27. Agora eu passando. 27 anos, irmãos. Agora tem que dar uma salva de palmas para ele, ô Jesus. O senhor é demais. Que coisa linda! Agora eu quero orar com você. Meu Deus, hoje quantas pessoas estão sofrendo, fazendo o que não querem. O pecado está escravizando essas vidas, dominando-as. Mas pai, eu una minha fé com a fé dessas pessoas. Vou repreender o mal. Vai sair agora. E essas pessoas serão libertas. E digo isso em nome do Senhor Jesus. Sai todo o mal dessa vida, vai embora. Em nome de Jesus. Seja um abenço, meu irmão, para a glória de Deus. Diga, eu você. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho